Tchau, meu amor! E aí, olha, tem um colchão aqui, ó! Você tá aí no meio! Hoje foi! Hoje eu fui egoísta! Fiz ginástica pra mim! Não, mas olha... Eu misturei os dois, tá? Eu tenho cuidado pra fazer na intensidade, com a intensidade... Eu gosto da intensidade! Não, mas eu gosto quando fica leve também! Vamos junto, querido! Muito bem, muito bem! Bom... Só um minuto... Agora, gente, é o seguinte... Olha só! Essa parte da aula, gente... O trabalho maior não é nem... Na puxada do alongamento! É na respiração profunda! Tá? Então, toda quarta, nós vamos fazer essa aula que a gente fez hoje! Uma boa numa aeróbica, porque quarta-feira, geralmente, a gente tá mais chato, mais cansado que tu tava falando lá pra eles! Então, de fato, a gente vai fazer essa aula! Bem alongamento, então... Presta atenção na respiração, tá? Pode sentar, afasta a perna! Afasta o máximo que você conseguir, até sentir a pressão na virilha! Tá? Tá? Até sentir que a virilha deu uma pisgadinha! Deixa eu colocar uma musiquinha mais leve... Ai, timbrando de aeróbica boa aqui, nem usei! Então, vou deixar sem música! Muito bem! Projeta o tronco! Pra frente! Ó! Afasta! Vem! Ai! Deu! Não, não quero não! Que eu vou olhar vocês! Ó! Pezinho lá pra cima! E é o bumbum que vai projetar pra trás! Tem que projetar pra trás, vai sentir virilha! Mãos na frente! Ah, Mario! Não consigo! Não tem problema! Se tiver assim, só fazer a força, já está fazendo! Então, é peito pra cima e bumbum pra trás! Pão no chão! Tenta esticar o máximo que puder a perna! Isso! Estica! Sente alongamento de baixo! Como se eu quisesse tirar aqui, ó! Os calcanhares do chão! Bom dia! Bom dia! Segura lá! Inspira! Estica bem a perna, Dona Alice! Isso! Deixa esticar! Força pra esticar! Eu quero ver joelho duro, ó! Nada de joelho mole! Perna tensionada! Ou seja, músculo ativo! Ativo é assim, inativo é assim! Ativo e passiva! Não! Mentira! Segura! Segura! Aí sai sem querer! Por que que na cabeça faz isso? Inspira! Segura! Mantém! Não existe! Não dá, cara! É uma merda isso! Eu perco o emprego! Uma vez eu perdi um emprego com as de uma piada que eu fiz! Te juro! Eu era muito novinha! Mas eu faria de novo! Alô! Deixa arrebitado! Alô! Como se eu fosse encostar a barriga lá! O que, amor? Você não vai contar a piada? Não! Que eu nem posso falar sobre isso aqui! Ah! Tá bom! Não posso! Graças a Deus eu tenho crianças que assistem a aula e tal! Mas na próxima eu vou colocar proibido para 18 anos! Eu conto no loucuras! Hã? Eu conto no loucuras! Respira! Assopra! Vai! Mais! Até onde der! Estica! Vai esticando! E força o bumbum pra trás e olha pra cima! Tá ótimo! O segredo é esticar a perna! Mantenha o músculo ativo! Segura! Respira! Vai! Vai! Continua! Não deixa! Porque o músculo da perna vai querer relaxar! Não pode! Deixa ele... Duro! Deixa duro! Respira! Sopra! Mais uma! Aí! Voltou! Joga o braço atrás! Respira! Assopra! De novo! Assopra! De novo! Muito bem! A mão direita vai lá pro pé esquerdo! É o contrário! Tá? A mão esquerda vai lá pro pé direito! Se não conseguir encostar não tem problema! Põe a mão aqui! Eu nem consigo fazer isso, Mário! Põe a mão aqui! Tá? Uma mão fica lá atrás pra poder virar o tronco! Deixa reto! Vai lá embaixo se der! Vira o tronco! Olha lá pra trás! Isso! Vai o máximo que der! Respira! 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 Aí! Assopra! Cole o músculo ativo das pernas! Respira! Assopra! De novo! Aí! Volta devagar! Muito bom! Troca o lado! Faça a postura primeiro! Vai escorregando! Joga esse braço só pra trás! Mão direita no pé esquerdo! Mão esquerda lá atrás! Puxa! Endurece bem as pernas! Respira! Assopra! De novo! Assopra! Mais uma! Assopra! Aí! Voltou! Muito bem! Descansa! Respira! E assopra! Mais uma! E assopra! Muito bem! Traz a perna direita aqui pro meio! Deixar um palmo de distância do quadril! Isso! Deixa a perna lá pro lado! Joga o máximo possível que vocês puderem a perna lá pro lado! A gente vai descer em direção ao pé! O pé não pode ficar mole! Força o pé! Deixa o pezinho durinho! Tá? Vira o pé pra cima! Tanto esse quanto aquele! Os dois virados! Abra! Inspira! E respira! Assopra! Tenta pôr o queixo lá no pé! E respira! Inspira, assopra, inspira, assopra, de novo, assopra, voltou, aí troca o lado, mesma coisa, um palmo de distância do quadril, deixa bem na linha do quadril, flexionou um, flexionou o outro, os dois, hein, a mão lá na frente, respira, assopra, fica e inspira, tenta projetar o cotovelo para encostar no chão, de novo, pode, 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 quem não consegue descer, força, só força que já está alongando, tá? Aí volta, gente, uma coisa importante no alongamento, segura aqui, por mais que o atleta tenha alongamento, a gente vai forçar mais ainda ele, mais ainda e mais ainda, não existe um limite para isso, eu como professor de ginástica olímpica criei um limite sim, porque lá na Rússia, nos Estados Unidos, o alongamento da ginástica olímpica é muito grosseiro, eu acho muito intenso, mas tem que fazer, então, sentiu que alongou? Puxa mais um pouquinho e mantém a respiração, porque a aeróbica que a gente fez não vai machucar, segura na ponta do pé direito, assim mesmo, ó, se der, pena que esse tênis está sujo, né mãe? Se a gente vai lavar a mão depois, tira do chão, só tira do chão, Aí, e vamos esticando, sem tirar a mão daqui, Mário, só fica aqui, tá ótimo, tá? Estica. Se conseguiu esticar, estica e puxa. Segura. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Aí, dobrou. Volta. Inspira. Assopra. De novo, inspira. E assopra. Vamos para o outro pé. Segura e engancha. Isso. Não solta, mantém ele aí. Estica o máximo que der. Vai esticando. Sentiu que foi? Segura. Se der para ir mais, puxa. Puxa. Vai arrebentar, hein? Arrebenta não. Isso, dona Sebastiana, tá ótimo. Ai, eu tinha que estar filmando a dona Sebastiana, tá igual a minha dela já, olha. Aí, voltou. Muito bem. Estica a perna. Vamos continuar alongando aqui embaixo ainda. Esse alongamento dessa parte aqui, gente, trabalha o nervo ciático e estica as veias também, viu? Segurando na frente, ó, o tronco reto. Como se a gente estivesse empurrando aqui, você, barriga lá dentro, respira. Vai só deslocar o tronco, ó. E olhar para cima. Isso daqui vocês vão sentir repuxar, tá? Joga. Rebita o bumbum. Flexiona o pé. Vai. Força. Isso, vai. E a última. Desce tudo. Segura lá embaixo. Fica lá e respira. Assopra. De novo. E mais uma. Muito bom. Subiu. Nós vamos trabalhar essa parte e a virilha, olha. Puxa a perna lá para trás. Faz o desenho de um L aqui, ó. Tá vendo? Tenta deixar esse pezinho virado com o peito do pé para baixo. E senta. A hora de sentar é que dói. Se só de sentar já está alongando, tá? Já está bom. Nós não vamos cair para trás. A gente vai cair para frente. Vem para frente. Tá ótimo assim. Aí eu caí do lado, mano. Cai do lado? Tenta afastar um pouco mais a perna para lá. É. Aí. Agora vai. Isso. Se cair para o lado, abre mais, tá? Segura lá. Inspira. Assopra. Inspira. Assopra. Isso. De novo. Tenta cair para o meio, tá? Não para cima da perna. É para o meio. É para o meio. Por isso que ele joga para o lado. É isso mesmo. Aí voltou. Vai para essa perna. Segura lá. Isso. Deita nela. Fica. Respira. Respira. Irene. Essa mãozinha que está atrás, no pé. Isso. Desce. Aí. Inês. Inês? Por que eu chamo de Irene? Não sei. Inês. Já tem dez anos que a gente faz. Volta. Ó. Cai lá para o lado da perna. Tira. Ai, tira. Aí vai a outra agora. Gente, como eu estou duro. Olha, vou dizer uma coisa. Antes era tão fácil para fazer isso. Nossa, duro. Agora tudo... Sempre uma perna mais alongada que a outra. Sempre, tá? Deixa abrir bem. Sente que está sentadinho. Você não consegue virar o peito do pé para o chão, não. Mas olha o joelho. Tá. Então não cai para trás. Quero dizer. Vai. Segura. Isso. 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 Eu vou te ensinar um negócio para você fazer ele virar. Segura. Isso. Segura. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Volta. Vai lá para a perna, ó. Joga um braço atrás. Braço contrário na perna. Braço da perna lá atrás. Segura. Segura. Isso. Tenta esticar bem a perna. Não deixa ela ficar dobrada, não. Aí, Rosinha. Voltou. Tirou a perninha. Gemessão. Ave Maria. Uma gemessão, né? Segura aqui. Uma vez, estava chegando o marido de uma aluna, estava eu e três alunas, né? E eu estava alongando alongamento forçado, mas era uma gritaria. O cara entrou. O que que é isso? Falei, calma, cara. O que que é isso? Vai entrar na minha sala. Ah, cara, virei macho. Quase dei nele. Então, eu me engançava. Eu, a mulher dele, aqui, assim. E em cima da mulher dele. Vai, querida, vai! Nossa, mudava. Segura. Assopra. Assopra. De novo. Assopra. Respira. Assopra. Agora o contrário, ó. Vem assoprado. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. E a última. Assopra. Vamos ficar de pé. Virando devagarzinho. Eu esqueci, amor. Eu se esqueci. Subiu. Segura embaixo ainda. Fica aí. Tá ruim, dona Sebastiana, aí? É, é. Ó, deixa dobrado os joelhos e joga o braço aqui atrás. Inspira. Olha pra cima. Assopra. Olha pro umbigo. Inspira, olha pra cima. Vai. Última. Pega lá atrás do pé ou da panturrilha e estica a perna. Mantenha o queixo do pescoço olhando o cumbico. Respira. E assopra. Mais uma. Mais duas. E a última. Apoia a mão no joelho e empurra o joelho. Pra subir, pra não forçar as costas mesmo. Segura no meio. Respira subindo. Segura. Assopra. Toda vez que a gente sobe, dá uma tonturinha, tá? Respira e segura um pouquinho até ela passar e vai descendo. Essa tontura de descer e levantar, quando vai amenizando, nessa respiração, é normal. Se ela não amenizar nas quatro respirações, é labirintite. Segura. Mas tem cura, tá? Diz que labirintite não tem cura. Tem. Tudo tem cura. Eu penso assim, tá? Estica. Uai, esses dias eu vi um cara, não sei quem canal aí, foi diagnosticado tetraplegia pra ele. Ele caiu, gente. Foi aonde? Foi a bicicleta. Respirou? Sentou. Namastê. E ele decidiu que ele não queria ficar daquele jeito. Mas o cara fazia o quê, gente? Yoga. Foi na Fátima Bernardes. Yoga, o cara fazia muito yoga, muito yoga, caiu, ficou 40 minutos de saída no local, ele morreu. Caiu da verdade. E meditava uma pessoa chegando pra ele. 40 minutos depois, ele via, ele não sentia nada. Vinha a sormiga pegando ele, tetraplégico já, sem nada mesmo. E diz que imaginava uma pessoa chegando. E quando vinha pensamento ruim, que ele ia morrer ou coisa parecida, ele na hora focava no barulho da água que tinha. E imaginava ele andando, levantando-se lá, alguém estava vendo. Chegou um menino com 16 anos, ajudou ele a sair, e aí começou o resto dos pensamentos. Não, não vou ficar, mas estava lá, tinha agnosticado. Tenta, três dias. Nove meses depois, ele voltou a andar. Os médicos não sabem o que foi. Ele atribui a força do pensamento dele. É a cabeça que comanda tudo. Eu estou falando disso, gente. A cabeça que manda no corpo. Sim, eu falo. A cabeça manda em tudo, não é só no corpo, não. A cabeça manda no corpo, manda na vida da gente, influencia o outro. O seu pensamento cria uma força quântica. Qualquer dia eu vou falar sobre física quântica, que eu estudo isso, eu adoro. É um negócio muito sério, viu? Física quântica, porque é através do pensamento que a gente atrai as coisas. Até amanhã. Mário, fala de sexta-feira. Sexta-feira, gente, vamos fazer uma comemoração pra gente? Então, quem quiser trazer alguma coisinha, eu vou trazer... Que horas que vai ser? Oito? Não, vai ser... Porque eu vou na Físio. Vai ser depois da aula. Eu tenho nove horas. Hora da aula. Eu tenho nove horas a fisioterapia. Ah, a gente faz uma coisinha pequena de ginástica e o resto a gente come. Vai ser dentro das oito. Das oito às oito e vinte a gente dança, o resto a gente come. Tá? Mas eu não vou deixar aqui você não. Por favor, não faz isso comigo, de jeito nenhum. Porque esse aqui, qualquer academia é melhor que isso. Eu vou lá porque eu tenho que fazer uma coisinha. Sim, sim, sim. A ginástica continua. É, a nossa. A ginástica continua ontem. Não é que eu tô falando, não. Tô falando que eu sei. Não, é verdade. Eu gosto muito de fazer. E eu me sinto bem também. A gente se sente assim, sabe, com um astral. É verdade. Tchau, meu amor. Obrigado, viu? Tchau. Obrigado mesmo. Eu nunca participei na aula. Eu não tenho vontade, mas esse eu botei na aula. Ah, mas uma hora vai dar. O homem pediu que ele fosse lá. Tem que ir lá olhar, né? Tchau, dona Sebastiana. Até amanhã. Eu vou pegar aqui pro outro. Você vai, tudo bem? Vou. Eu fui segunda-feira. Eu vou chamar isso aí. Não é dia dele. Ver o que que é. Deixa eu ir ali naquele canto de lá que eu quero saber o que que é. Tchau, meu amor. Diz aí. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Nossa, tá gravando. Então, gente, é isso. Força no pensamento. Força na peruca, tá? E muito suor. Bom dia, tudo bom com a senhora? Bom dia. Como é que a senhora tá? Eu tenho ordem. E a mamãe, como é que tá? Eu não sabia. Quantos anos ela tem? Quantos anos ela tem? 96, né? Agora é o seu momento de você descer. É, agora eu tô correndo. Eu tô correndo. Agora é a sua hora. Ah, né? Tá. O médico me descer. Quando foi que ela faleceu? Dia 2, né? Desceu? Não. Boa, deixa eu só falar com ele. Puxa vida. Amanhã, não tem gente. Amanhã, eu não tenho gente. Tá bom. 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 Beijo, meu amor. E agora eu vou passar no médico um pouco, porque ele vai ter que passar na coisa, tem que aguentar. Aí eu vou passar no médico. Ai, que delícia. Esse aqui adorou. E vê se ele ajudou. Já tem meu bem, só com a minha hora. Só? Opa, depois que eu consegui. É, porque. Mãe, tá bom aqui. Olha o meu serzinho. Mas ele não adianta. No ponto dosar da calma. Ele não segura. Se você não tiver que ir. Quando eu chegar lá, nem vai ter muito pra mim comer. Desmentido, eu vou comer horrores. Porque o povo come lá em casa. Ele chega lá. Ô, Mário, o que você trouxe isso? Isso é muito gostoso fazer isso. Eu fiquei doente. Deixa eu dar uma dica pra senhora, um treinamento pra fazer nada. Meu ouvido, tampouco. É difícil, tá? Você vai te manter o olho. Quem surdo, tu sabe. Olha o mais fundo possível. Gente, eu não sei. Que surdo. Não tenho. Gente, eu não aguento mais. Sabe qual é aquela coisa abafada, né? Você de um lado bem abafada, não é estranho, sabe? Não sei se sabe o que você vai fazer. Gente, eu não resolvi. Eu juro que eu fiz 20 dias. Você tá ficando doido, né? Não pode. Sabe o que resolveu? Não pode. A senhora tem que fazer fazer isso aqui. Eu tô aqui. Eu quero olhar lá naquele negócio. Eu vou fazer a dor. Eu fiz a dor. Eu fiz a dor. Você terá. Força, força, força. Sem fazer isso. Eu vou lá no meio olho. Eu vou focar aqui. Conseguiu visualizar um pouco? Pum. Você vai poder voltar pra cá. E ficou desgraçada. Eu vou ver. Imagina o que passou a dor. É um absurdo. Isso é bom. Outra ginástica. Aí, a prexagem foi difícil. Ah, tá. Aí foi aí que eu voltei no filme. Eu tava falando no filme. Hoje eu tô com um charampé pra Marília. Aí eu comecei a tomar. Aí eu tomei dois dias. Aí sabe como dá pra comer? Você tá lá? Tá com chão no filme. Eu tava usando remédio pra fingar a novidade. Aí começou me a olhar, porque meu tava meio que chão. Aí, isso aí você põe no WhatsApp. É, eu tô aqui pra mostrar. É, eu tô aqui pra mostrar. E agora você fica com calça, a menina também. Não, deixa isso aí. Quer que? Não. Eu não quero dela. A receita que eu tinha valeu por três dias. E aí que ela tava soladinha, ela cai fora. E agora? E a quantidade de golos que tem aqui. Você não aceitou? Eu só falei, meu Deus doce. Eu as ideias de biote. Tem, eu fiz ele ferro, ovo. O que você fez? Irimo, por favor. Ele é ocupável com ele. Ele não é professora que é uma das parceiras. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não faz assim. Realmente é um trabalho muito suado que eu faço, tá? O que pode? E vai parar quando? 22, né? É 22 na sexta. Por isso que eu quero que venha todo mundo dia 8. Eu acho ainda. Eu acho que eu vou voltar até um pouco. Não sei se eu volto antes. É que é quebrado, entendeu? Não, depois não. Não, não dá pra mim. Isso aconteceu ano passado, né? Eu tava surtando. Não, depois não. E depois também pra reunir todo mundo fica difícil. É como começou o ano passado. Esse ano foi no dia... Foi no dia 7 que eu comecei o ano passado. Esse ano. Porque o dia 7 desse ano caiu numa segunda-feira. Ou foi o dia 9, alguma coisa assim. Eu sempre começo na segunda semana. Porque a primeira semana é muito quebrada. Dia 25 vai ser o Natal. É a segunda-feira. Aí, mas isso vai depender... Eu não tô vendo que eu tô muito quebrada. Bom dia. Isso vai depender muito também de como... Ah, eu já vou deixar isso aqui aberto. É. Bom, gente. Um beijo pra vocês. Bom dia. Boa tarde. E o quê? Boa noite. Até mais. Boa tarde. Obrigado.